Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Em mil novecentos e cinquenta e seis, quando a indústria automobilística finalmente decolou no Brasil, alguns países já fabricavam veículos há setenta anos. Superar esse atraso não foi fácil. No começo faltava de tudo, mão de obra, materiais, máquinas, peças e até concessionárias. Mas evoluímos a passos largos. Se alguém ainda duvidava da nossa capacidade, ficou surpreso ao ver o Salão do Automóvel de mil novecentos e setenta. Pela primeira vez, o evento ganhou um pavilhão criado para grandes feiras. O Anhembi, recém-construído, era o maior da América Latina. Na época, como os carros e os caminhões ocupavam o mesmo espaço, as fábricas de pesados não pouparam esforços para chamar a atenção. A Mercedes-Benz, líder de mercado na época, fez a pré-estreia do L608D. O Mercedesinho acabou virando o xodó da marca. Na Chevrolet, a vice-líder, o destaque foi o pesado D70. Tinha motor Perkins, câmbio de cinco marchas, freios a ar e direção hidráulica. A Dodge, recém-instalada, ampliou a família com o grandalhão D900. Na Ford e na FNM, as novas cabines chegaram depois, em mil novecentos e setenta e dois. E o sonho dos caminhoneiros ficava no estande da Scania. O Jacaré LT 76 Super era imbatível, com duzentos e oitenta e cinco cavalos, dez marchas e tração seis por quatro. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.